Já se vão quatro meses de energia elétrica mais barata. Este empresário ficou aliviado com a notícia. A soveteria de Marques Dorival consome bastante energia. Como fabrica os próprios produtos, ele tem despesas com as máquinas. Algumas, inclusive, foram substituídas por modelos a gás, câmara fria e vários freezers que ficam ligados o dia todo. O momento foi tenso na empresa quando a tarifa vermelha estava em vigor. Foi um momento muito difícil, aumentou bastante os nossos custos. Sofremos bastante, porque num final fica muito oneroso para nós. E isso impactou sobre a empresa. Tivemos, inclusive, que fazer redução de funcionários. Sem a cobrança extra, ele vem tendo uma economia de cerca de 300 reais por mês. E torce pela manutenção da bandeira verde. A verde está bom. Está muito bom para nós mesmos. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que a bandeira verde vai permanecer na conta de luz no mês de julho. Isso se deve aos reservatórios das hidroelétricas, que estão em níveis satisfatórios, não sendo necessário o uso das termoelétricas. Mas o consumidor teve um papel importante para que isso acontecesse. O consumidor, com certeza, foi uma figura importante nesse processo. Se conscientizou e veio a utilizar energia de uma forma mais eficiente. Então, contribuiu para que hoje a gente tenha uma situação favorável para ter o acionamento da bandeira verde. E ainda existe a possibilidade de manter a bandeira verde por mais tempo. Aqui tudo indica, até o presente momento, ele tem sinalizado que continuaremos com o acionamento da bandeira verde. Mas estamos em um período de estiagem em que os níveis dos reservatórios podem vir a realmente não estar em situação confortável e, portanto, haver um acionamento, uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha.